Bem-vindos ao Vale Saber dessa semana. E eu tenho uma pergunta para vocês. Como é que está sendo se preparar para as escolas durante a quarentena? Como é que vocês estão acompanhando os seus estudos? Vamos conversar sobre EAD? Nesta última segunda-feira, dia 11, abriram as inscrições para o Enem. Este que é o maior vestibular brasileiro e dá acesso ao ensino superior. Ao mesmo tempo, eu imagino que você também acompanhou uma grande campanha aí nas redes sociais, lutando pelo seu adiamento. Afinal de contas, sabemos que nem todo mundo está acompanhando o mesmo calendário escolar. Entretanto, o ministro da Educação chegou a afirmar que, abre aspas, horas, se a quarentena atinge a todos, então todos estão em pé de igualdade para essa competição. Bem, se o Enem fosse de fato uma competição, seria preciso dizer que é a competição, digamos, das mais desiguais desse país. Afinal de contas, se a gente levar em consideração que metade da população brasileira não tem acesso ao saneamento básico, o que dizer das condições de estudo e também das condições materiais e tecnológicas para poder se manter ligado na EAD, isto é, na Educação à Distância. A chamada EAD, Educação à Distância, ou então Educação Remota, foi uma dura realidade que se impôs a todos nós durante essa quarentena. Mas, de certa forma, desde 2018, esses números já indicavam essa tendência, pois houve um censo realizado pelo INEP em 2018 que indicou que o número de matriculados na EAD era muito maior do que, de fato, aqueles matriculados em cursos presenciais. Isto é, cerca de 7,1 milhões de pessoas estavam matriculadas em graduações EAD, ao passo que 6,3 milhões estavam matriculadas em graduações presenciais. Mas não se engane, pois a EAD, ao contrário do que pode aparecer, ela não é mais fácil do que o curso presencial. E a própria pesquisa do INEP revela isso para nós, pois das 2 milhões de pessoas matriculadas em cursos presenciais, metade se formou naquele ano de 2018. Ao passo que somente 270 mil pessoas matriculadas na EAD conseguiram se formar, o que representa somente um quinto dos matriculados. Pessoalmente, eu acredito que esse papo de EAD, educação à distância, chegou aqui para nós de maneira bastante, digamos, mistificada, como uma atividade acessível, fácil, muito confundida com esse papo coaching, de empreendedorismo, uma atividade que bastaria você ter boa vontade, um certo voluntarismo e, por que não, uma veia empreendedora para você conseguir realizá-la. Mas, a bem da verdade, a realidade é que EAD exige maturidade, concentração e foco. Ou seja, coisas que ou você tem ou você não tem. E uma pesquisa realizada pelo Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará diz para nós, revela um pouco do que é a EAD neste Brasil quarentenado. Vejamos os dados. A pesquisadora-chefe é Daniela Milim e ela conseguiu entrevistar aproximadamente 4.500 professores e professoras em escala nacional, tanto da rede pública quanto da rede privada. E as estatísticas são mais ou menos essas. Vejamos. Todos afirmaram que estão trabalhando mais e também estudando mais, diga-se de passagem, tá certo? Dentre os profissionais da educação, os professores e professoras, 23% afirmou que estão trabalhando entre 8 e 12 horas por dia. 7% afirmou que estão trabalhando mais de 12 horas por dia. 30% afirmou que estão trabalhando mais de 5 dias por semana. Sendo que 73% dos entrevistados são mulheres. O que convenhamos, historicamente nesse país, as mulheres sempre foram comprometidas pela dupla ou tripla jornada. Tá certo? Então, esse é um fator fundamental para a gente entender essa realidade da educação brasileira. Agora, em relação ao domínio tecnológico, a pesquisa pediu para que os professores e professoras dessem uma nota de 1 a 5 a respeito do domínio tecnológico. Em média, eles deram uma nota 3, ou seja, não conhecem tudo, mas também não conhecem pouco. Tá certo? Além disso, 75% afirmou dominar linguagens como PowerPoint, apresentações, Prezi, SlideShare e outras coisas do gênero. 14% afirmaram ter domínio de blogs. Outros 10% afirmaram ter domínio da produção de conteúdo audiovisual. E, por último, cerca de 90% afirmaram ter celular e notebook. Só que aqui a gente precisa levar em consideração que, convenhamos, banda larga nesse país é um reflexo também das condições materiais e econômicas da diversidade regional de nosso território. Bem, em resumo, eu penso que esse papo de EAD não alterou radicalmente somente a minha rotina e a rotina que as tarefas de dentro de casa. Eu imagino que, de alguma forma, também tenha alterado bastante a condição de vida de vocês. Porque, de alguma forma, é possível dizer que, para que o estudante tenha, de fato, condições para absorver o conteúdo, a família precisa promover condições mínimas de concentração, conforto, atenção e, sobretudo, acolhimento em momento de preparação para os estudos. Por outro lado, a gente também poderia especular e, quem sabe, fazer novas pesquisas a respeito das outras duas fronteiras da EAD, isto é, o lado docente e o lado dissente. Do que nós estamos falando? A respeito dos professores, ou então do professorado, como queiram, com o exercício da EAD e também essas estatísticas que nós levantamos, demonstram muito a respeito das lacunas das formações profissionais adiante de uma realidade que já se impôs. Isto é, os impactos da tecnologia estão aí dados no nosso dia a dia e vão dizer muito a respeito das nossas condições de aprendizagem. Por outro lado, como eu disse para vocês, a respeito dos discentes, isto é, dos estudantes. É fundamental que as suas famílias lhe deem condições de amparo, de acolhimento e, por que não, de conforto também, para que eles tenham condições para poder absorver os seus estudos e consigam garantir os seus futuros escolares.